Porque eu tinha algumas aulas devendo aqui no quinto ano, tá bom? Que eu tinha, acho que foi um dia que faltei, alguma coisa aconteceu, eu fiquei sem internet, aí eu tive que, tem que recompensar essa aula perdida, né? Aí o Roberto me comunicou ontem que tem alguns horários vagos para isso, tá? Foi trocado. Então, tem uma aula minha hoje e tem mais uma na sexta-feira, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar, eu olhei o horário, mas eu esqueci o horário, tá? Eu vou confirmar isso, mas se eu não me engano, é uma hoje e outra, e outro dia. Ou já foi aquela extra de ontem, eu vou olhar no horário, tá? Eu não decoro o horário, tá? Eu tenho que ficar olhando toda hora, tá? Tá, pessoal? Tudo bem, Sofia? Eu lembrei, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Aula de inglês, tá? Vamos se situar, aula de inglês. Eu deixo aqui, você dá um tempinho para você pegar o seu livro, tá bom? Se você não está com o seu livro aí, a gente vai... Rapidão, né? A gente tem uma correção de atividade para fazer, e a gente vai tentar, né, encerrar o capítulo que a gente tinha começado, né? Está bem pertinho, é um capítulo pequeno, né? Que fala de doenças, né? A gente começou a aula passada. Vamos lá. A atividade era da página 116 e 117. E 117. Eu vou aproveitar e vou fazer a chamada logo no começo, tá bom? Porque eu acho que já é terceiro horário, eu acho que todo mundo aqui já entrou, né? Os que deveriam entrar. Então, pronto, eu acho que já dá para fazer a chamada, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo A, tá certo? Aí, vamos lá. Antônia Evely. Antônia Raíssa. Antônia Camilis. Antônia Felipe. Tá aí o Felipe. Brian. Caio. Caio está aqui também, que ele falou comigo. Alonso. Me desculpa, mas o presente é porque o meu celular tinha caído. Ah, tá. Pronto. Deu certo, tá, Brian? Alonso está aqui. Eudaíson. Felipe, eu coloquei o teu, tá bom, Felipe? Pedro. Júlia. Isis Maria. Júlia. João Maicon. João Pedro. João. João. Conícolas. Luiz Gustavo. Maria Luisa Pinheiro. Pablo. Renan Silva Regis. E Thais Ilana. Oi. Professor. O Daíson está presente. Oi. A Maria. Não, eu daíson. Ah, tá. Eu daíson. Eu daíson. Deixa eu colocar aqui a tua presença. Pronto. Pronto. Tá bom. Aí tem a Ashley também. A Ashley. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos pro B. Adriano. Ana Vitória. Antônio Vitor. Bianca. Carol. Duda e Isa. Eduardo. Ingrid. Ele tá aí. José Miguel Alves. José Miguel da Costa. Caio Gabriel. Presidente. Letícia Maria Nunes. Maria Eduarda. Maria Isabele. Maria Letícia Alves. Maria Luisa Soares. Ela disse que não ia conseguir entrar, professor. Pronto, eu coloco aqui uma anotação. Pronto, deu certo. Maria e Natália. Marlisson. Kaique. Murilo. Oi, professor. Olá, Kaique. Quanto tempo, cara. Renan. Samuel. Oi, não é, professor. Eu tava sem meus livros. Eu tava sem. Ah, tá, entendi. Renan tá presente. Coloquei Sofia Buquerque. Tá também. E a Sofia... A Sofia de Queiroz. Quase que chama de Sara. Pronto, deu certo, tá? Vamos voltar aqui, tá? Tudo feito. Quem chegou depois, tá? No final da aula, eu passo a chamada de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos pro chat, tá? Vamos corrigindo aqui, rapidão. Que a gente tinha, tá? Essa é uma atividade pra gente decodificar. Tá bom? O nome de algumas doenças. Oi, Felipe. Eu fiz a 70% aqui também. Não precisava, mas não tem problema não. A gente faz aqui. A gente passa um visto aqui. Não tem problema não. O Maria Luísa, 116, tá? Bom, vocês vão colocando. A gente vai fazer a correção, Maria. Vamos lá. A primeira doença que a gente tinha aí... Ah, e lembrando que a gente com a parte da doença, a gente viu que a gente colocava ache no final de quase tudo, né? Então ficava... Em inglês... E depois diz que em inglês é difícil, né? A gente colocava ache depois do nome de alguma parte do corpo pra indicador. Então, vocês lembram. Vamos lá. O primeiro espacinho. Qual é esse... Tudo bem, Felipe. Essa dor é a headache. E a pronúncia, você pode pronunciar de duas formas, tá bom? Você pode pronunciar headache. Como se fosse um D mesmo, tá? Headache. Ou você pode falar headache. Geralmente, eu acho que eu já expliquei isso pra vocês, né? Coisa de americano. O americano gosta de pegar o D e transformar em R. Tá? E fica headache. Tudo bem. O que tá ao lado? Vamos assim, em linha, tá bom? Ao lado de headache nós temos... Cof. Tudo bem, Felipe? Cof. Coloca abaixo. Nós temos a dor que eu sinto o tempo inteiro. A única coisa que eu tenho em comum com a senhora de idade. É a dor que todos nós sentimos. Qual seria esse terceiro aí? Tudo bem, Felipe? Backache. Que é dor nas costas. Inclusive, tô com dor nas costas agora. Depois de backache, a gente tem o quê? Toothache. Que é dor no dente. Muito fácil. A gente junta a palavra tooth, que é dente com ache. Bem facinho também. Vamos lá, o quinto. Flu, tudo bem. Flu, no caso, vai ser gripe, tá bom? E nós temos aqui, nós temos o próximo, que esse é grandinho, né? É o stomachache. Dor no estômago. Pronto. O penúltimo. Esse aqui é diferente. Esse aqui não tinha, não tava na página anterior, mas aqui é uma palavra nova. Fever. Isso tem um R no final, tá? Ô, Maria Luísa. Fever quer dizer febre, tá bom? Fever é febre. É o único que é diferente, né? Não tinha no começo do capítulo. Vamos lá. O próximo, o último. Oi, Ederson. Professor, o Victor não tá assistindo aula, a mãe dele falou que é porque ele tá doente. Victor, Antônio Victor, né? Ele é o do B, né? É. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar a justificativa de falta aqui nele. Tá certo. No Victor, coloquei. Mas era de casa que ele tá fazendo. Ah, mas ele tá fazendo. Pronto, eu vi que ele mandou as atividades. A última atividade, eu vi que ele mandou também, tá? É qualquer coisa, eu coloco. Se tiver feito atividade, eu deixo a presença, tá bom? Qualquer coisa, eu vou lá e troco no diário, tá bom? E o último, muito bem. Sofia, Felipe e o Reik, tá bom? Que é dor no ouvido. Super fácil, né, galera? Se vocês fizeram isso aí rápido. Ô, professor. Professor. Oi, Kaique. Você só pode me dizer uma coisa. Eu atinjo os 28 pontos na matéria do senhor. Olha, eu nem... Cara, eu nem lembro, Kaique. Eu não sei porque eu tenho que... Eu não decoro, né? Na verdade, eu nem vi depois da última parcial. Eu coloquei a nota, mas eu não olhei a média final. Vou deixar pra ver. Eu vou ver agora depois do simulado. Tá pra ver de uma vez só o do bimestre inteiro. Eu deixo geralmente pro final. Então, cara, eu não sei. Mas se você tiver atingido, ô, Kaique, provavelmente a coordenação pode entrar em contato com você, tá? Pra falar que você talvez seja dispensado da prova. Mas você espera, tá bom? Isso vindo da coordenação. Então, vamos lá. Página 116, tá feito. Corrigido. E a gente tem aqui a página 117 também. 117, nós temos a seguinte pergunta, ó. Who is who? Write the names. Tá? Quem é quem? Escreva os nomes. Aqui a gente tem algumas frases, né? Que dão um contexto pra gente. E a gente vai só deduzir pela imagem e pela frase. Quem tem cada tipo de doença. E lembrando, as frases, elas estão seguindo aquela estrutura que a gente viu na aula passada. Tá se usando o verbo have, tá? Que é o verbo ter. Tá bom? Que a gente viu na aula passada, que o verbo have é o verbo ter. Que quando a gente tá se referindo à terceira pessoa, ele fica assim, ó. Ele fica has. Tá bem? Por isso que a gente tem, por exemplo, na primeira frase, tá escrito assim, ó. Sarah has a headache. Sarah tem dor de cabeça. Então, você nota que o Sarah é ela. Ela é a terceira pessoa, tá? É por isso que o have ficou has. Sei se você já sabe. Sei se a gente já viu. Sofia, mas é o seguinte. As frases já estão aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai combinar essas frases com as imagens. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira imagem. A gente tem uma mocinha segurando aqui, tá? Provavelmente o dente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai buscar a frase que melhor se encaixa nessa imagem. Provavelmente ela tem uma toothache. Não há dor no dente. Então, qual dessas frases seria? Qual é o nome dela? Olhando para as frases, ó. Porque a primeira frase é Sarah has a headache. Julie has a sore throat. Oi, Aldeiton. Eu acho que é Anne has a sore throat. Isso. Toothache. Tá? Acho que pronúncia é difícil, tá? É a última frase. Depois eu vou dar uma atenção mais para essa pronúncia, tá? Mas eu vou explicar. Mas vocês acertaram, tá? É a Anne mesmo. E tá, pessoal. Pronúncia de dor de dente, tá? É difícil mesmo, tá? Primeiro você tem que aprender a pronunciar dente separadamente. A gente pronuncia tooth. Tá? Esse último som, ele é cheado. Tooth. É aquele som com a menina entre os dentes. E o ache, né? O A-C-H-S pronúncia é ache mesmo. Então você vai ter que juntar o tooth mais o ache. Aí fica toothache. Um pouco difícil, né? No começo por causa da palavra dente. Mas fica toothache. Isso aí, é a Anne. Pronto. Segundo, o que é que nós temos? Nós temos aqui um homem ou uma mulher. Vamos lá. Qual das frases a gente se encaixa melhor? Então vamos descartar o da Anne, né? A Anne já foi. A gente tem Bob has a stomach cake. E nós temos também Paul and Sally have a flu. Muito bem. Então eles são Paul. Que na verdade se pronuncia muitas vezes Paul, tá bem? Esse nome. A gente tem o hábito de falar Paul, mas na verdade não é. Às vezes é Paul. E a gente tem a Sally, que provavelmente é o nome dessa mãozinha. Alguém levantou a mão. Quem foi? Foi o Maria Luíza? Oi, Maria Luíza. Eu quero saber se vai ter duas aulas que vem. Vai ter duas aulas presenciais durante a semana? Como assim? Você está falando do ano que vem? É, Maria Luíza? Ah, eu não... Próximo ano. Ah, tá. Isso aí tem que esperar isso vindo a coordenação, tá bom? Não vou adiantar nada, tá? Depois vai ter reunião sobre isso, tá bom, pessoal? Não se preocupe com isso agora, certo? Ó. Muito bem. Então a gente colocou, né, Paul and Sally. Oi, Alonso. É porque eu queria saber, tipo assim, se no mesmo dia a coordenação vai postar as notas das provas simuladas. Olha, aí, cara, aí... Como falei, isso aí realmente... Isso aí não cabe a mim. Quem vai decidir quando postar vai ser a coordenação, tá? As notas já foram para as minhas, eu já lancei todas, tá bom? Então, assim, eu realmente não posso te dizer porque eu não mando nessa parte, tá bom? Eu só mando as notas e elas decidem, e a coordenação decide quando que ela posta, entendeu? Então eu não posso te dizer nada sobre isso, tá certo? Vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos esse rapazinho, esse rapazinho, esse homem, né? Tossinho, né? E aí, o que é que a gente tem? A gente não pode falar esse Paul and Sally, não pode ser mais Annie. Só pode ser quem? Robert. Ou Robert. Isso, o Robert. Então, assim, o rapazinho, a gente vai colocar... E você coloca embaixo, pessoal, só o nome dele, tá bom? Você não precisa colocar a frase inteira. Tá perguntando só para você nomear cada pessoa, tá? Então vai ser o Robert. Então, assim, a gente já descarta, sobrou quem? Sobraram Julie, Sarah e Bob, tá? Então vamos lá. Ao lado do Robert, quem é esse rapazinho? Bob. Isso, ficou fácil essa, né? Bob has a stomachache. Ficou fácil essa. Sobraram Julie e Sarah. O penúltimo. E o último, a gente coloca aqui e Sarah. Pronto. Facinho, né, pessoal? Pronto, pessoal. Esse capítulo é um capítulo, de fato, bem rápido, né? Basicamente, a gente só tem mais uma atividade, uma página para encerrar de vez o capítulo, né? A gente começou o quê? A gente começou na última aula e já praticamente terminou. Ele só tem, basicamente, um vocabulário mesmo de doenças, tá bom? Então, o que eu queria propor para que a gente tentasse fazer aqui, claro, com a minha ajuda, a gente fizesse a página 118, tá? Eu vou explicar como é que vai funcionar, tá? Você vai criar uma frase inteira, tá? Você não vai colocar só o nome da doença, você vai elaborar uma frase inteira, tá bom? Mas vamos ler a pergunta, né? Diz o seguinte, ó. Look at the people below and write what the matter is. Olhe para as pessoas abaixo e escreva qual é o problema. Vou dar aqui o exemplo só no número 1 e vocês sigam o meu exemplo, tá bom? Ok, dá para ver que ela está com dor de dente. Então, como é que a gente vai fazer? Ela, a frase inteira, tá? Ela tem dor de dente. A frase inteira. Então, como é que a gente fica? She, o pronome ela, nós temos o verbo have, que como é a terceira pessoa, né? Está no pronome she, ele vai ficar has, tá bom? Então, she has a... Aí você vai colocar dor de dente. To take. She has a toothache. Ok? A frase assim, ó. Toda. Colocou a frase lá, ela muito bem. E assim a gente vai proceder nas demais, tá bom? Não é só o nome, é a frase inteira. Vamos lá, vou dar tipo um minuto para vocês, para vocês começarem a fazer e a gente vai passando a limpo aqui, tá bom? Professor. Oi. Oi. Oi, Daísson. Esse homem embaixo da mulher com dor de dente, eu coloquei assim, he has a stomachache. Muito bem. Show de bola. Já já a gente passa todos a limpo. Muito bem, Daísson. Pronto, vamos lá. Acho que não. Já deu para fazer todos? Não, vou dar mais um tempinho, alguns segundinhos para vocês. Não, vou dar mais um tempinho para vocês. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente colocou da moça com dor no dente, a gente vai em linha, tá bom? Vamos corrigir o que está do lado. A gente tem esse senhorzinho aí. Qual foi a frase de vocês? Eu vou colocar no meu doente. Coloquei no chat, podem partilhar, tá bom? He has a code. Olha o do Felipe. O que mais? Alguém colocou diferente? O que poderia ser, ó? É porque existe uma pequena diferença entre... Isso aí, João, eu ia comentar isso, tá? Pela imagem, a gente meio que fica pensando. Eu coloco cold, que é resfriado, ou eu coloco flu, que é gripe. Detalhe, ele está com a mão na testa, né? Provavelmente com febre. Geralmente, quando você está gripado, é mais provável você ter febre do que resfriado, tá? Então, eu deduzindo pela imagem, é mais provável que seja flu do que cold, tá bem? Ou flip? Isso que eu também, a minha opção de resposta foi essa. He has a flu. Ok, Felipe? São coisas um pouquinho diferentes. Vamos lá. O seguinte, é o... Pronto, esse é uma metade terno, né? Vamos lá. O que vocês colocaram, eu vou colocando a minha, e você vai colocando a sua. Eu e o Dyson já tinham falado, né? Isso aí, stomachache. He has a stomachache. Ele tem uma dor no estômago. Show de bola. Ao lado, nós temos essa senhorinha, que é a que eu me identifico, né? Nossa, ela é a minha cara, assim. Toda a pose dela, assim, eu... Eu me identifiquei. Sou eu, assim, o tempo inteiro. Vamos lá. She has a backache. Muito bem. Backache. A dor nas costas. Isso aí. E a gente tem o último. Bem fácil, né? Também. She has... O que é que ela tem? O Felipe colocou cough. João cough. Muito bem. She has a cough. Ela tem. Tosse, digamos assim. Muito bem, pessoal. Show de bola, né? Nossa, eu tô impressionado. Foi que rápido, né? Esse capítulo. Basicamente, porque duas páginas de atividade. Foi muito rápido. Mas aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Se vocês acharam interessante, como é fácil formar algumas palavras em inglês, tipo, a gente pensa que é difícil, mas cara, usa a palavra ache pra indicar dor sempre, né? Até eu dei alguns exemplos na aula passada. Você pode usar qualquer parte do seu corpo e colocar a palavra ache pra indicar dor. Eu dei, por exemplo, eu dei o exemplo pra exemplo, vamos supor que você tem dor nos olhos. É só você lembrar como é que o olho é em inglês. Olho é eye. Se você quiser falar dor nos olhos, você coloca eye mais ache. Pronto. Você tá com dor no pé. Como é pé em inglês? Pé é foot. Eu quero falar dor no pé. É foot ache. Olha aí como é prático, né? Dor no dedo, né? Dedo em inglês é finger. Se você quiser falar dor no dedo. Finger ache. E você vai acrescentando ache no final de cada palavra. Só tem algumas poucas exceções que a gente viu, né? Livros acabados. É isso aí. No caso, é de capítulo mesmo. O livro acaba aqui. O que a gente tem depois, tá? Existe um tópico, não sei se você tá vendo, tá escrito assim, ó. Logo na página 119, ó. Did you discover English? Aí tá escrito assim, ó. Wrap up. Tá bom? O que seria isso, professor? Isso aqui não é... Não é um capítulo à parte. O capítulo mesmo. O último capítulo é o 12, que foi esse que a gente acabou de acabar. Esse did you discover English é tipo uma revisão geral de todo o conteúdo de inglês visto no fundamental link. Tá? Então aqui tem conteúdo do quarto ano. Então assim, como se nós tivéssemos, por exemplo, tido aquelas duas semanas de aula, o que eu tinha pensado era o quê? Dedicar as duas últimas semanas do ano pra gente resolver esse wrap up, tá? Mas aí teve um problema. A gente já teve duas semanas sem aulas e eu pensei, é, provavelmente não vai dar pra gente responder isso. E se você for dar uma folheada, são conteúdos que não são conteúdos novos, tá? São conteúdos já estudados. Muitos conteúdos estudados nesse capítulo, tá bom? Ou, desculpa, nesse quinto ano. Então, o que é que a gente vai fazer, professor? Como não dá pra gente responder tudo, que a gente só tem essa aula. Só um instante, Eudairton. A gente só tem essa aula. E a próxima, a gente vai resolver pelo menos o começo, tá? Pra gente relembrar algumas coisas. Mas não vai dar pra finalizar. Tá bom? Que a gente não tem tempo suficiente pra isso. Tudo bem? Oi, Eudairton. Diga lá. Professor, quem cria a sala é o Robério? Ah, você tá aqui da sala do MIT, né? Sim. É. O Robério, ele pode, se você... Se eu uso o computador, né? Uhum. Ei, professor. Aí, se o senhor abrir o chat... Pronto, pode concluir, Eudairton. Pode terminar, tá bom? Aí, do lado esquerdo, direito, vai ter uma imagenzinha. Aí, você clica. É porque tá cortando teu áudio, Eudairton. Eu não tô te entendendo, tá? No caso, mas... Como assim, põe uma coisa aqui? Eudairton, eu não tô entendendo. Eu realmente não tô entendendo. É porque lá, do lado do chat, tem um eventozinho que você pode fazer perguntas, enquetes, essas coisas. Ah, tá. Tô vendo agora. Ah, sim. Bacana. Vem ver agora. A gente não vai usar porque eu não conhecia. Depois, se eu soubesse antes, eu faria. Algumas eu ia testar. É, professor. Oi, Kaique. Nesses dias que eu faltei aula, assim, meu livro, né? Eu não fiz a 105, só a 2. Dá 105? A número 2, a 105? O senhor pode me dizer só qual é essa palavra? Pronto, a 2 dá 105. Posso sim, né? Só uma palavra? Dá certo. 105, no caso, qual é a palavra, Kaique? É como se fosse, tivesse uma pirâmide. Pirâmides, professor. Pronto, pronto, pronto. Sim, é documentary, tá? Ô, Kaique, essa aqui, ó. Eu vou deixar no chat, tá bom? Essa aqui, Kaique. Aqui, no caso, é a número 2. Obrigada, professor. Pronto, é essa mesmo, tá? Pessoal, vamos lá, tá? Vamos começar fazendo até onde der, tá? Esse wrap-up. E detalhe, né? O que quer dizer wrap-up? Pessoal, quer dizer alguma coisa como embaralhar, tá bom? Então, é que literalmente o conteúdo aqui nesse wrap-up, ele tá meio que embaralhado, tá bom? Mas vamos lá, vou explicando, a gente vai fazendo, exercitando aos pouquinhos. O que que a gente tem aqui? Você nota que na página 119, a gente tem várias palavras juntas num quadrinho verde, né? E diz o seguinte, ó. Divide the words into groups. Ou seja, divida as palavras em grupos. Aí você vai perguntar, que grupos são esses? Os grupos estão divididos na página 120. Então, vira aí pra página 120. O que que a gente encontra? A gente tem várias caixinhas, né? Que tem o quê? Símbolo de uma comida, de um animal, a gente tem uma foto de família. Então, qual é a intenção dessa atividade? Você, usando o vocabulário que você aprendeu durante todo o ano, tá? Você vai pegar essas palavras da caixinha, essa caixinha verde, e você vai colocar elas em cada categoria. Por exemplo, essa categoria que tem um prato, é a categoria de food, que seria comida, tá? Então, você vai nesse quadro verde, e você vai, de acordo com o que você aprendeu, pegue somente as palavras que tem a ver com comida. Por exemplo, eu tô vendo aqui, ó. A gente tem spaghet, a gente tem milk, o que mais que a gente tem aqui, ó. Dá pra ver várias. Hot dog. Várias palavras que a gente aprendeu. Aí você vai e vai copiá-las, você vai transcrevê-las na seção de comida. E assim você vai fazer com as demais seções. A seção que tem um macaquinho, né? É a seção de animals. Ou seja, de animais. Aí você vai lá no quadro e procura os nomes de animais. Tá bom? No caso, nós temos, ó, logo de cara, dolphin, que é o primeiro que tá aparecendo. A gente tem, ó, Já dá pra ver vários de cara, né? Então, eu vou deixar, pessoal. Pra gente ir exercitando, tá? Essa questão. Inclusive, eu vou até deixar pra gente começar em sala enquanto eu passo a frequência daqueles que chegaram depois. Tá bom? Eu tô vendo aqui que chegaram alguns depois. Faça o seguinte, pessoal. Quem chegou depois da chamada, coloca aí o seu nome no chat pra eu saber pra que eu passo aqui a frequência. Quem perdeu a chamada, coloca seu nome e o seu número aí no chat que eu vou passando aqui. Pronto, Maria Luísa. Deixa eu procurar a Maria Luísa. Professor, no... Professor, no quadro de um espaguete, eu achei a palavra espaguete, milk, hot dog, apple, jade, chips e pizza. Isso, tem vai. Isso aí, muito bem. Já já passo um vídeo pra ver se faltou algum, mas foram todos, tá? Deixa eu ver se tem mais. Não, foram todos. Muito bem, o Daíton. Pronto, deixa eu ver aqui. Foi a Maria Luísa. José Miguel da Costa Carvalho. José Miguel da Costa Carvalho. Não, já coloquei Miguel o teu. Carol Antônia. Tá aqui Carol Antônia. Tamiris. Tamiris é do A, né? Antônia Tamiris e a Duda. Deixa eu ver, Duda. Pronto. Então o pessoal que já chegou, tá? Ah, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, tá aqui. Pronto, tá? Então o pessoal que chegou depois da chamada, eu já coloquei aqui a frequência. Pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar essa aí pra vocês terminarem em casa. Tudo bem? Você vê que não é difícil, né? São palavras que você já conhece, que a gente já estudou. Seu papel basicamente é só separá-las, tá bom? Pessoal, é isso aí, tá certo? Tem que ver nos horários se vai ter uma outra aula que eu possa repor, mas dependendo do horário, essa pode ser a última aula ou não. Tá bom? Oi, Kaique. Rapidão. Eu fiquei, professor, na prova do senhor. Foi? Foi, cara. No começo do ano eu tirei um sete, aí fiquei. Ah, foi. Não é porque eu não lembro das notas, Kaique. De verdade. Eu não memorizo as notas. Mas, pessoal, é isso aí, tá? Oi, tia. Eu perdi o cara. Bye, bye. Eu perdi tudo, tio. Perdeu tudo, Maria. Pessoal, tchau, tchau, tá bom? Tchau, pessoal. E não sei como é que... Bye, bye. E não sei como é que... Obrigado. Obrigado. Obrigado.